Chegou o e-mail Eu tô no modo avião Para a rede que eu quero descer Para a queda, pra amortecer Eu tô no modo avião Eu tô no modo avião Vou declarar Pra sala de estar Sem interferência Eu vou te amar Você vai me amar No presente da presença No presente da presença Passe em casa sem me avisar Me leve junto pra qualquer lugar Eu tô no modo avião Eu tô no modo avião Para a rede que eu quero descer Para a queda, pra amortecer Eu tô no modo avião Eu tô no modo avião Isso aqui tá muito bom Eu tô no modo avião 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 Eu tô no modo avião